Predator Helios Neo vs Avel Storm BS. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o comparativo entre essas duas máquinas aí, as máquinas gamers muito potentes, né? Nesse vídeo eu quero trazer pra vocês várias especificações dessas duas máquinas. O meu nome é William e esse é o canal Dicas e Notebooks, o seu canal de tecnologia. Então bora lá pro vídeo, pessoal. Aqui a gente tem algumas fotos que eu coloquei pra vocês, só pra exemplificar, né? As duas máquinas pra vocês verem a diferença, tá? Não vou me ater muito aqui à questão das fotos, mas dá pra ver que realmente é uma máquina muito bonita, né? Robusta, passa uma impressão de ser bem resistente. Já o Avel, ele tem uma cara mais sóbria, né? Já é uma máquina mais comportada, digamos assim, né? Pra quem vai fazer reuniões, quem quer comprar pra trabalhar, eu acho que o Avel seria mais interessante, né? Quem quer comprar pra games, aí você pode ter as duas versões ali, com relação a tanto trabalho quanto a questão mais... Agora, pra quem quer jogar, né? Daí as duas versões servem tranquilamente, mas pra quem quer trabalhar realmente, eu acho que o Avel é mais comportadinho, né? Com relação à estética. Então vamos lá ao processador dos dois meninos aí, né? Das duas crianças. O Helios Neo vai ter um i7-13700 HX, ele já é da última família, né? Digamos assim. A gente tá na décima quarta, tá, pessoal? Mas são bem raras as máquinas que têm a décima terceira geração, tá? Não é comum aqui no Brasil nesse momento. Então a gente tá com um processador bem novo, né? Bem recente, digamos assim. Quando tem um H, ele tem um power maior, ele vai realmente consumir mais energia, mas vai ser mais poderoso. E quando tem o HX, ele ainda é mais forte, tá? É como se você tivesse um carro super esportivo aqui nas mãos, tá? Clock de 1.5 a 5 GHz. O 5 GHz, pessoal, ele é bem alto, tá? Bem alto mesmo. Não é qualquer máquina que chegue em 5 GHz. Então aqui você tem realmente uma máquina com muito fôlego. São 16 núcleos e 24 threads. Realmente é palhaçada aqui, né? É um negócio impressionante. A maioria do pessoal aí usa máquinas com 4 núcleos. E olha lá ainda. Então aqui a gente tem 16, pessoal. Lembrando que são núcleos híbridos, né? Núcleos de performance e núcleos que economizam energia, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico certinho todos esses detalhes. Caso você queira ver, eu vou deixar pra vocês ali o link. TDP típico de 15 watts. Então ali é só o típico, tá, pessoal? Ele realmente vai muito mais do que isso, tá? É só o que eu coloquei assim pra exemplificar pra vocês, tá? Não quer dizer que vai ficar nesse 15 watts, tá? É só um exemplo. CPU benchmark, a média ali de 34.139 pontos. É bastante coisa, tá? Bastante coisa mesmo. É muita coisa, na verdade, tá? Realmente muita coisa. Com relação ao TDP, pessoal, é só um exemplo, tá? Não quer dizer que ele vai ficar nesses 15 watts, não, né? Quanto mais você pede pra ele, ele vai subir um pouco ali, tá? Já o Avel Storm BS tem 1.7-12650H, 10 cores, 16 threads, clock base de 1.7, turbo 4.7, TDP típico de 45 watts, tá? Média no CPU benchmark de 23.281 pontos. Você vê que realmente o Helios New tem uma diferença bem grande com relação à capacidade. Ambos são 1.7, né? Só que o do Avel é da 12ª geração, é uma geração anterior, tá? E também não é HX, né? É só H. Dá pra ver que tem uma diferença bem grande ali com relação às duas máquinas, né? Os dois processamentos, os dois processadores, tá? Então aqui o Neo ganha, né? Dimensões. O Helios Neo, né? Ele vai ter uma largura de 36 cm, profundidade 27,99, espessura 2,82, tá? Então ele tem que ser um pouquinho mais grossinho, tá, pessoal? Ele tem que realmente ter um pouquinho mais de espessura pra poder refrigerar a máquina, né? Uma máquina gamer muito poderosa. Peso 2,600 kg. Já o Avel tem 36 cm de largura, profundidade 24,2, espessura 2,7 e peso 2 kg. O Avel mais leve, né? Só que a gente tem que colocar nessa conta, pessoal, o carregador também, tá? Que provavelmente você vai levar ele, vai levar o carregador junto na mochila, né? Notebook gamer a gente não usa muito na bateria, né? É mais na tomada mesmo. Então você tem que ter isso em mente, né? Tela. Então o Helios Neo vai ter uma tela WUXGA, tá? Uma tela de 16 polegadas, 1920x1200, então ele é um pouquinho mais esticadinha, tá? Proporção 16x10, eu acho bem legal essa proporção assim mais esticadinha, né? É bem confortável. Painel do tipo IPS, frequência de 165 Hz, brilho de 400 nits, contraste de 1000, cor 100% do sRGB. Tempo de resposta de 9 milissegundos. Então aqui, realmente o Helios ali é muito bom com relação à tela, né? Já o Avel BS, o Tom BS tem uma tela Full HD de 15,6, 1920x1080, uma tela padrão, né? O tipo WVA, que seria similar a um IPS, frequência de 144 Hz, brilho de 250 nits e contraste de 1000 para 1. Aqui o Neo ganha também essa disputa, né? Realmente tem uma diferença bem legal aqui entre os dois, tá? Armazenamento. O Helios Neo vai ter 512 GB, SSD, MVME, G4, tá? 2280. O que é 2280, pessoal? 2280 é o tamanho do SSD, tá? Tem vários tamanhos. O 2280 é um dos maiorzinhos, tá? Não é o maior, mas é um dos maiores. Que é o tamanho padrão que a gente conhece por aí, tá? Até 2 TB. Tem mais um slot também, que vai até 2 TB. Então aqui tá show de bola, bem completinho, né? Já o Avel Storm BS tem 500 GB de SSD, MVME, também 2280, que é o padrãozinho, tá? Só que esse aqui é GEN3, tá? Ele tem 2000 MB por segundo, tá? E é possível instalar também um SSD adicional. Tá interessante? Tá interessante. Só que o Helios tá mais interessante, né? Que ele vem com SSD mais rápido e também tem um pouquinho mais de capacidade ali com relação ao espaço, né? Um é 500 e o outro é 512. Então é um pouquinho maior e tem a velocidade que é maior também, tá? E aí, tá gostando do vídeo? Já se inscreveu no canal? Mas é claro, já me inscrevi e já ativei o sininho das notificações para receber os novos vídeos. E você, já se inscreveu no canal? Não, clica aqui embaixo, dá aquela força para a gente. Placa de vídeo. O Helios vai ter uma placa de vídeo 4050 e o Avel Storm também tem uma 4050 de 6 GB, dá 2560. Núcleos, 80 unidades de processamento de texturas e geram 8.9 teraflops, tá? A Avel não fala qual que é o TGP ali dessa placa, tá? Até posso perguntar para eles depois. Já a Acer ali, né? O TGP é de 120 watts. Eu falei com o pessoal da Acer, tá? Então, ali, o TGP é de 120 watts. Está bem interessante, tá? Lembrando que essa placa, a 4050, ela é bem mais econômica que as gerações anteriores, tá? Então, antigamente, gastava bem mais energia, né? As da AMD, as da AMD gastam pra caramba, assim. E as da Intel nem se falha, né? As da Intel, eu não sei se vocês já viram as placas de vídeo da Intel, mas elas ainda não estão otimizadas, né? Então, elas bebem pra caramba, assim. As bichinhas parecem opalas. Então, realmente, gastam muito. A nível de curiosidade, pessoal, trouxe para vocês aqui quanto que geram algumas outras placas em teraflops, tá? Então, aqui temos a 3050 de 6 GB. Tem a versão com 4 GB, mas eu trouxe a mais nova, né? A de 6 GB. Ela gera 7.6 teraflops. A 4050 de 6 GB gera 8.9 teraflops. A RTX 4060 gera 11.6 teraflops. E a 4090, que é a mais top nesse momento, né? Gera 32.9 teraflops, tá? Então, realmente, gera bastante coisa. Esses desenhos que estão aqui, pessoal, são de placas de vídeo de PC, tá? Mas os dados são de placa de vídeo de notebook. É mais pra exemplificar mesmo pra vocês. Pra vocês terem ali uma visão de quanto que gera, tá? E os consoles? Os consoles também trouxeram pra vocês aqui quanto que eles geram, tá? O PlayStation 4 Slim gera 1.8 teraflops. O Nintendo Switch gera 400 gigaflops. PlayStation 5, 10.2 a 11 teraflops, tá? Xbox, o Series S, né? Gera 4 teraflops. E o mais potente dos Xbox gera 12 teraflops, tá? Isso aqui é mais pra, realmente, pra curiosidade de vocês, tá? Caso vocês queiram comprar essas duas máquinas, né? Queiram acessar o site das lojas, eu vou deixar pra vocês o link na descrição. Portas e conexões. O Helios Neo tem uma porta de RJ45, que é a portinha de rede, né? Uma USB 3.2G em um de 5 gigabits, tá? Pessoal, eu vou fazer um vídeo explicando a diferença entre gigabits e gigabytes, tá? Gigabits é quando você vai falar sobre a capacidade da memória, por exemplo. Ah, ela tem 4 gigabytes, tá? Gigabits é quando você fala de velocidade, por exemplo, aqui. A transferência das memórias aqui, tá? Ou transferência, talvez, também ali com relação à internet, tá? É mais uma curiosidade mesmo, tá? Duas portas USBs 3.2G em 2 de 10 gigabits, tá? Uma porta USB, uma porta de segurança, né? Trava de Kensington, né? Que é aquela travinha que você coloca o cadeado. Poucas pessoas usam, né? Acho que usam mais quem tá num ambiente corporativo, né? Que vai levar pra algum lugar. A entrada de alimentação, né? Uma porta HDMI 2.1. Duas portas USBs Thunderbolt 4. O combo de fone de ouvido e microfone, tá? Que é aquele cabinho P3, né? Que a gente conhece o cabinho de fone de ouvido ali. O leitor de cartões MicroSD. Então o Wacer Helios, Wacer Predator Helios Neo, o Neo, né? Tá realmente completíssimo com relação à conectividade. O Avel Storm BS tem uma porta USB 3.2G em 1 Type-C. Uma porta mini DisplayPort 1.4, né? A gente quase não vê mais essa conexão, né? Eu acho bem legal porque eu usava ela, né? Eu gosto dela. Eu tenho vários cabos aqui que usam, né? Uma porta USB 2.0 Type-A, que é o padrãozinho Type-A, aquela quadradinha, tá? Pra quem não sabe a diferença. E o Type-C é aquela do celular que você tem no dia a dia aí, tá? Duas portas USB 3.2G em 1 Type-A. Um leitor de cartões USB 2.0, tá? O P3, que é o fone de ouvido e microfone. Uma HDMI. A entrada de rede RJ45, cabinho azul, né? Tem várias cores, mas geralmente é o cabinho azul, que é de 10-100-1000-2500. Também completa o Avel, tá? Só que o Helios tá mais interessante, né? Tá realmente mais interessante também aqui com relação à conectividade. Rede sem fio. O Helios tem Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. O Avel vai ter também Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Nesse caso, o Avel tá mais interessante, por causa do Bluetooth ser mais novo, tá? Memória. O Helios Neo vai ter 16 GB de DR5, 4.800 MHz. São dois slots em dual-channel, expansível até 32 GB, tá? Com dois pentes de 16 em cada lugar, tá? Tem vídeo shorts aqui explicando a diferença do dual-channel pro single-channel. Vídeo de um minutinho, você assiste e você consegue entender qual que é a diferença, tá? E o Avel tem... O Avel Storm, né? Vai ter 16 GB também. Só que é DDR4, tá? 3.200 MHz. São dois slots de 8 mais 8, tá? E vai ter 64. No caso, o Helios também leva porque a memória DDR5 é melhor, né? É mais moderna do que a DDR4. Ela vai ser bem mais rápida. Teclado. O Helios vai ter um teclado de membrana, né? Na verdade, os dois vão ter teclado de membrana, BN32, tá? Com o teclado numérico também, tá? Tecladinho numérico do lado. No Helios, ele tem retroluminação, né? Ele é retroluminado em RGB em quatro zonas. O Avel vai ter ali a retroluminado em RGB, né? Não fala se é teclas dedicadas ou se é single zone ali, o teclado inteiro, tá? Mas eu acredito que seja... Você troca as cores, né? Eu acredito que seja inteiro, né? Você troca ali e vai trocar todos de uma vez só, né? Não são teclas individuais, digamos assim, né? Bateria. O Helios vai ter uma bateria de quatro células de 90 watts-hora. É enorme essa bateria. Tá no limite ali do que pode, né? Tem uma lei que pra você transportar em avião, né? Eu não lembro se é 89 watts-hora ou essa é 90 watts-hora. Se você souber, deixa aqui nos comentários pra ajudar a comunidade. Mas eu acho que tá realmente ali no limite esse tamanho de bateria, tá? Carregador de 230 watts e autonomia, segundo a Acer ali, sete horas dependendo do uso, tá? Não ache que você vai jogar alguma coisa, vai abrir uma aplicação de 3D super poderosa e vai durar sete horas. Não vai, tá? Isso é sonho, não vai mesmo. Mas pra navegar na internet, por exemplo, algo mais leve, que provavelmente deve ser o teste que eles fizeram, baixaram bastante o brilho da tela também, tá? Não vai ter teclado iluminado ligado também. É um teste assim que eles fazem lá. Eu não sei como que é o teste, mas se você usar ali ele com aplicações mais leves, ele vai durar bastante a bateria, né? Por ser um notebook gamer, realmente eu acho que tá bem legal ali essa quantidade de horas. O Avel Storm tem 3 baterias de 3 células, 46 watts-hora, 4.000 mAh-hora, o carregador de 180 watts e o peso de 570 gramas. É um carregador bem grandinho, né? Bem pesadinho. Nesse caso aqui, o Helios ganha também, tá? O carregador é mais potente, a bateria é maior, né? Quais programas leves que vão rodar nessas duas máquinas? Qualquer programa leve que você quiser vai rodar nessas duas máquinas, tá? Quais programas pesados que vão rodar nessas máquinas? Qualquer programa pesado também vai rodar nessas duas máquinas, tá? Os programas que a gente tem aí no mercado vão rodar nessas duas máquinas. Elas são muito potentes, tá? Jogos leves. Quais jogos leves que vão rodar nessas duas máquinas? Qualquer jogo leve e a maioria ali dos leves vão rodar bem no talo ali, realmente. Vão rodar na sua performance máxima ou quase ali no máximo, tá? Jogos leves realmente vai fluir muito bem ali, tá? Muito bem mesmo. Só se estiver muito mal otimizado. Quais jogos pesados que vão rodar nessas duas máquinas? Qualquer jogo pesado vai rodar, tá? Realmente vai rodar muito bem. Você vai ter uma performance excelente nas duas máquinas com relação aos games, tá? O Helios vai ter uma performance melhor, né? Por causa da DDR5 e tal e outras coisinhas ali. Realmente o processador é melhor também, né? Porque a gente não sabe como que vai ser ali com relação à refrigeração, né? Das duas máquinas. Mas pelas configurações ali o Helios e a Handper vai ter uma performance melhor. Porque as duas máquinas vão rodar qualquer game do mercado aí muito bem, tá? E aí, pessoal? Qual máquina que vocês gostaram mais, né? Eu gostei mais do Helios, do Helios Neo, né? Achei a máquina completa, é uma máquina muito interessante mesmo. Se eu fosse comprar e o preço tivesse interessante eu pegaria o Helios Neo, né? Claro que se a diferença de preço for muito grande ali 3, 4 mil reais já não dá, né? Mas as duas máquinas são excelentes são muito interessantes mesmo só que o Helios realmente tem mais capacidade é uma máquina mais moderna, né? Tem bem mais itens interessantes ali. E você? Qual máquina que você gostou mais? Qual máquina que você pretende comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. Caso você queira continuar comigo vendo mais comparativos ainda mais vídeos vou deixar mais duas cards aqui em cima Qualquer dúvida que vocês tiverem deixa aqui nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.